que o Partido Socialista é favorável a que seja concedida à Ucrânia um horizonte de integração europeia por intermédio da concessão do Estatuto de país candidato à União Europeia. Julgamos, no entanto, que é muito importante que esse processo, que tipicamente será um processo longo e moroso, tal como sucedeu também com Portugal, que durante esse processo seja aprofundada a discussão sobre a arquitetura institucional e também orçamental do próprio espaço da União Europeia e consideramos que é por isso muito positivo que no próximo Conselho Europeu seja dado um sinal político forte por parte dos Estados-membros da União Europeia à Ucrânia e que seja mantida a coesão da União Europeia. Este é, aliás, um aspecto decisivo e tem também sido este aspecto, a união dos diferentes Estados-membros da União Europeia, que tem permitido que o apoio deste grande projeto político de paz e de prosperidade que é a União Europeia à Ucrânia tenha sido e esteja a ser tão firme e tão sólido ao longo dos últimos meses.